E aí rapaziada, beleza? Mais um vídeo do Gusta Tamo aqui na Marechal Deodoro, junto com o Will, o amigo dele, Diggy e Vicky Dias E aí cachorro, de boa? Tá gravando aqui viado? Isso aí, nós, não, não, ah não, ah não, ah não, o Diggy não vai aparecer, eu vou colocar embaçado na, aí Vamos aí viado Ai mesmo a gambiarra do Vicky Dias Eita porra, não, sofreu Meu trem eu peguei de boa Vamos agora dar o rolê Como que é seu nome? Como? Paulo Henrique Ninguém, é, fecha a viseira Pra ninguém te reconhecer Seu sangue é positivo? Tá bom É isso aí Fechou Tá vendo pessoal, esse aqui é o vídeo tutorial de como montar uma gambiarra, certo? Você passa isso aqui, ó Uhum Aqui ó, peraí 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 Passou aqui, ó Tá vendo aqui, ó Olha a questãozinha aqui ó, nós desconectamos o bagulho aqui, ó Tô reparando que eu tô tremendo não é porque eu tenho o mal de parque escondido Eu da puta, fiquei subindo Nós passamos o bagulho aqui por baixo Passou aqui de novo Ih, mano, que gambiarra, dá prego, mano Passou aqui, ó Ô Will, eu vou ter a moto trambiteira, caralho É, tio Já tem eu aqui com a Casey Olha só, vai moleque Aqui ó, já tá no estilo já Pra quem gastar cem reais com o... Olha, tem coisa de cueca, né Vai, tira aqui, ó Cabinho bonito do Vic Dias Ah, molequinha, agora sim Eita, mas agora fica bonito demais Fechou 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 Isso aí, partiu, galera